Em 2014, quando eu estava escrevendo o meu livro, eu tive uma projeção e fui levada a uma colônia intraterrena lá na Amazônia. Eu até falei um pouco dela no livro porque eu também fui levada para uma no deserto do Atacama, lá perto do Vale da Lua. Essa eu vi com bastante detalhes, foi bem retratada no livro, mas eu fiquei sabendo da existência dessa na Amazônia e dei uma passada rapidinha por lá, não peguei todos os detalhes dela não, mas eu fiquei sabendo que seria a maior colônia, talvez a maior colônia intraterrena do planeta. E agora, há pouco tempo, parece que em 2019, uma expedição conseguiu encontrar uns restos, umas pirâmides no meio da Amazônia. Eu tenho a impressão que tem tudo a ver com essa colônia intraterrena. Eles acham que são restos de civilização inca, talvez, ninguém tem certeza de nada, vai saber.